As cores de um ano novo. A maioria das pessoas tem muita superstição e acreditam que as cores podem fazer uma transformação se passar a virada do ano com uma cor padrão. O branco significa paz, sendo a mais tradicional. O amarelo ou dourado atrai riqueza e bem material. Já a prata significa inovação, pra quem quer mudar é ideal. O verde é a esperança de ter mais saúde e fertilidade. O vermelho é paixão que desperta a sexualidade. O rosa pra mulher é romance e pro homem homossexualidade. O azul é a cor mais serena que atrai tranquilidade. O preto significa a independência de quem tem dignidade. O laranja é mais vibrante e desperta criatividade. O roxo e o lilás tem a intenção de se conectar com a espiritualidade. Mais de nada vai adiantar usar uma cor em busca da felicidade, se não for uma pessoa que o ano inteiro ame o próximo de verdade. Que todos possam ter um feliz ano novo com dignidade, usando o que o ser humano tem de mais bonito, a humildade. Realizando todos os seus sonhos com muito amor e honestidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL